E aí pessoal, bem-vindo, sou a Paola Sondi aqui pessoal Principalmente já vim trazer pra vocês um desafio Que eu vou tomar Pó de café E eu vou tentar se é gostoso ou não Eu vou tentar ver se é gostoso ou não Então, antes de começar Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? É isso, vamos lá agora pro vídeo Espera aí Gente, já tá tudo preparado aqui Tipo, se eu não gostar Eu vou usar daqui, ó Eu vou cuspir tudo pra fora Nesse potinho E já tô com água aqui, tá bom? Aqui, ó, já tô com água e o pó de café Vamos agora ver se é bom ou gostoso Mas eu acho que é Um pouco ruim, gente Se começar o pó, o café Então vamos lá agora Aqui, ó Vamos lá Um Mas antes de começar aqui, ó Um, dois Mas antes de começar Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? E é isso Vamos lá agora Um Aqui, ó Vou começar um pouquinho Um Dois Três Um A gente tá muito nervosa Um Dois Três Gente, não tô conseguindo Conseguindo se for ruim Eu tô derramando um pouquinho aqui De café Tá bom, vamos lá Tudo de uma vez Hum Hum Gente, é muito ruim isso aqui Gente, olha só como tá Água que não é acedada pra vocês verem Mas vai derramar tudo Tudo Pera aí, gente Vou trocar de água Tiago, pera aí Gente É muito ruim o gosto do pó de café Gente, não faz Eu não sei se vocês Devem fazer isso Mas eu acho que não, tá bom? Eu não sei se vocês têm a mesma coragem que eu, tá? Porque eu achava que O pó de café não é tão ruim Mas É assim, gente, tá bom? Mas enfim Eu acho que vocês tenham gostado Ficou com um gosto ruim agora na minha boca aqui Mas enfim, tá? E aí, gente? Um beijo pra vocês Se inscrevam no canal E deixem o like, tá? E é isso, pô E é isso, tá, gente? Um beijo pra vocês Tchau, gente Me sigam no Instagram e no TikTok Tchau Lembrando Não façam isso em casa, tá bom? Tchau Tchau